Capítulo de quarta-feira, 9 de junho Tomásia chega de carro perto da mansão bavoneira e espanto manda Tomásia ouvir música. Vitória sai pelo portão dos fundos com o bandido ao telefone. Ela pede que ele não faça nada com Tomásia. Ela se aproxima de um carro e entrega a sacola para a Talibã. O bandido diz que tem uma coisa para ela e atira em Vitória. Espanto que observa de longe do carro, fica chocado. Outro cara chega em uma motocicleta e Talibã sai rapidamente com a sacola. Espanto acorda Tomásia e diz que precisa ir para o trabalho. Tomásia sai do carro e esquece as sacolas de compras dentro do carro. Vitória cai no chão inconsciente após ser baleada. Tomásia vê e se desespera. Os guarda-costas chamam uma ambulância. Nick é avisada por um guarda-costas o que aconteceu com Vitória. Nick sai correndo desesperada. Em seguida Roy também sai. Nick e Tomásia estão em pânico. Aguiar está com Cristina e Liliana comendo quando o telefone toca. Aguiar ouve de Tomásia que Vitória foi baleada e está morta. Ele tem um ataque de choro na frente de Cristina e Liliana. Ele sai correndo. Cristina desconfia que Aguiar esteja apaixonado por Vitória. Guzmão está no hospital para ver Felipe que afirma que ele tropeçou em um cadarço. Guzmão avisa seu pai para não ficar muito esperançoso em se reconciliar com Paula. Vitória é levada pela ambulância. Nick e Tomásia perguntam ao paramédico se ela está viva. Ele confirma que sim, mas o estado dela é delicado. Nick e Tomásia choram de desespero e medo. Nick vai com ela na ambulância. Cristina liga para Guzmão e pergunta se ele sabe o que aconteceu com Vitória. Cristina diz que Vitória levou um tiro e morreu. Guzmão fica impactado e diz que não sabe de nada. Ele sai e procura por Nick. Nelson visita Kendra e ela diz que não vai esconder o filho, pois é fruto do amor por ele. Nelson diz que ele não sabe se realmente é dele. Nick liga do hospital para Nelson e diz que Vitória está muito mal. Ela levou um tiro e está morrendo. Nelson sai para o hospital. Kendra deseja a morte de Vitória. Todos choram e temem por Vitória quando ela é levada para a cirurgia. Roy consola Nick. Kendra recebe a visita de espanto. Ele quer seu dinheiro e está ameaçando violentamente. Ele a pega pelo pescoço e diz que ele não trabalha de graça. Vitória passa pela cirurgia. Tomásia abraça Nick e diz que Vitória vai viver. Aguiar chega ao hospital e agarra Teobaldo. Pergunta o que aconteceu. Teobaldo diz que Vitória saiu escondida pela porta dos fundos. Tomásia diz a Aguiar que conhece Vitória e ela está lutando pela vida. Enquanto isso, Gemma e Poliana oram. Cristina vai até o apartamento de Paula para dar notícia de que Vitória morreu. Paula fica impactada. Cristina diz que Aguiar estava em casa quando deram notícia e ele ficou como um louco. Paula pergunta se ela está com ciúmes. Cristina diz que não, mas ela tem medo de que Aguiar tenha se apaixonado por Vitória. Kendra liga para Odete que vai até o apartamento de Kendra. Kendra dá notícia de Vitória e Odete diz que vai aproveitar muito bem a notícia. Nelson reclama com Salviano sobre o trânsito. Salviano pergunta se ele está realmente preocupado com o bem-estar de Vitória. Claro, ela ainda não fez o seu testamento e ainda há um acordo pré-nupcial. Teobaldo leva café para todos. A polícia chama Tomásia para prestar depoimento. Nick está fora de si chorando na sala de espera do hospital. Roy tem que comer alguma coisa. Ele a deixa sozinha em sua angústia. Gusmão aparece e lhe dá o ombro forte para chorar. Poliana leva chá para Aníbal. Ele repara que ela está com lágrima nos olhos e pergunta. Poliana diz que foi Jamarri que fez cortar muitas cebolas. Odete chega. Nelson chega ao hospital e culpa todos pelo ataque de Vitória. Ele tenta demitir a Aguiar e eles têm uma briga na sala de espera do hospital. Nick separa a luta e diz que isso é injusto. Salviano diz que ontem Dona Vitória tinha decidido que Aguiar cuidaria de Nick e Gusmão dela. Nelson então vai para cima de Gusmão e novamente Nick o separa. Vitória ainda está na cirurgia. Tomásia presta depoimento à polícia e faz a descrição de seu galã para o desenhista. A polícia troca olhares duvidosos. Ninguém vai contar a Aníbal o que está acontecendo por medo de que ele sofra um ataque cardíaco. Odete vem para fazer as honras. Aníbal começa a apertar o peito com a notícia. Odete balança um comprimido na frente de seu rosto. Ele finalmente arranca a pílula dela e toma, acalmando a sua dor do peito. Kendra pega joias com o bandido assassino e ordena que ele acabe com Vitória. O bandido concorda. Sirenes e carros de polícia se aproximam do local onde Kendra se encontra. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela Amores Verdadeiros? Então é só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho